E, presidente, entro aqui no tema que vai ser debatido nessa tarde, a questão da CPI, da Prevent Senior. Vejam vocês, apresentaram o requerimento, logo, a base do governo, o governador, apoiou, deputado Janaína, esse requerimento de um partido de oposição. E, para o presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, que poderia ser um magistrado, organizador de trabalhos, venha público, venha às redes sociais, principalmente aqui da casa, se posicionar favoravelmente a essa CPI, para investigar uma empresa que, na linha de frente, nessa guerra que continua contra a Covid-19, salvou milhares de vidas. Mas silenciam, deputado Janaína. Por exemplo, nessa fala aqui, Machado, você consegue colocar para mim? Tem um vídeo aqui do governador João Dória, falando sobre... Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Uip, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Uip falará a esse respeito. Olha que interessante. O próprio governador vem a público, ali é março, deputado Feurello, abril, talvez, de 2020. O governador do Estado de São Paulo, ele diz que o médico... Acho que o Davi Uip é infectologista, uma excelência que tem boas relações com os tucanos, deve... Eu pedi uma questão de ordem. Se eu pedi uma questão de ordem. Pronto. Presidente, para o meu tempo aí. Eu pedi uma questão. Se o tempo está preservado. Preserva o tempo do deputado Gil Diniz, que tem a abuna, por favor. A questão de ordem é soberana. O presidente tem, se for pertinente... É assim que o presidente faz, né, senhor Barba? Infelizmente, eu não sou o presidente, é ele, né, mas você viu que eu provoquei ele ontem aqui sobre isso, dizendo para ele, ele concordou comigo que a questão de ordem é soberana, não importa quem esteja na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. É assim que ele vem agindo, né? Oi? É assim que ele vem agindo. Não, mas eu não sou ele, eu sou o Teonílio Barba, ele é o Carlão Piganatari. Mas tem os modos e custos... O deputado Gil, a questão de ordem é desse deputado. Depois o senhor apresenta a outra. O senhor, primeiro, parabenizar pelo regimentalista que o senhor é. Agora, a segunda questão, por coerência. Ontem, aqui, eu levantei uma questão de ordem ao presidente, que era o deputado Carlão Piganatari naquele momento, e perguntei a ele, houve alguma mudança na orientação, na obrigatoriedade de uso de máscara no plenário? O deputado Carlão disse não, o uso de máscara é obrigatório. Eu disse a ele, o deputado Gil Diniz está sem máscara. Senhor presidente, o deputado Gil Diniz, agora na tribuna, continua sem máscara. Então, eu queria perguntar ao senhor, que preside a sessão, se houve alguma mudança de ontem para hoje. Muito obrigado. A mudança que houve de ontem para hoje foi uma resistência do deputado Gil Diniz, que permaneceu o tempo todo sem a máscara, depois da intervenção que o senhor fez, da questão de ordem que o senhor fez, e o presidente não conseguiu tirar ele do plenário e nem eu vou solicitar isso. O que eu vou fazer de maneira diplomática, republicana, como sempre, é solicitar ao deputado Gil Diniz que possa usar a máscara durante o uso do microfone aí na tribuna. Só isso. Obrigado, presidente. Obrigado pela orientação, mas não vou colocar a máscara, presidente. Ele é bolsonarista, então é isso. O regimento dele é bolsonarista. Vamos devolver seu tempo. Eu queria só deixar então registrado aqui, senhor presidente, que é inadmissível essa postura do deputado Gil Diniz. Presidente, inadmissível essa postura autoritária da bancada do Partido dos Trabalhadores de querer impor, não só aos deputados aqui, cercear os deputados. E olhem aqui a hipocrisia. Você que acompanha a Rede Alespe, vários deputados me antecederam aqui a essa tribuna, não utilizaram a máscara e não foram sequer questionados. E os deputados que me questionam aqui agora, deputado Reni, estavam presentes aqui no pequeno expediente. Estavam presentes aqui no grande expediente. É uma hipocrisia que não tem fim. Mas não tem fim. É ridículo isso. Qual é a máscara que protege contra o Covid-19? Essa máscara que alguns de vocês estão com a máscara descartável, que já está no rosto de vocês há uma semana, há 15 dias, há um mês. Qual é a máscara que a gente deve usar? Essa falsa sensação de segurança que vocês tentam passar? Mas é ridícula, porque está muito claro aqui que o embate, ele é político e não médico. A cortina de fumaça que o Fiorillo faz aqui agora é justamente para não dizer que eles protegem, partidos trabalhadores protegem o PSDB, os tucanos. Porque eu acabei de colocar aqui a fala do governador e não há uma única crítica ao governador indicar a cloroquina. Não há. Como eu disse ontem, vou entrar, estou entrando hoje com o mandado de segurança, para garantir o meu direito regimental, o meu direito constitucional de me manifestar. Mas o fetiche dessa bancada, pelo controle de corações e de mentes, é incrível, é surreal. E fica claro aqui para você, puxa aí por favor, você que assiste a Rede Alespe, puxa aqui agora, os deputados que me antecederam, que não utilizaram a máscara e sequer foram questionados pelos pares. É ridículo. Deputado Fiorillo, o senhor tomou a vacina? O senhor tomou a vacina? O senhor tomou as duas doses de vacina? O senhor se sente protegido? O senhor está imunizado? O senhor está imunizado? Não, responda. Não, só responda. Não, só responda. O senhor está imunizado? Uma parte, por favor. O senhor está imunizado? Uma parte. Responda. O senhor está imunizado? Eu não posso responder, me dá uma parte. Porque qual o medo que o senhor tem? O senhor está de máscara. Percebe como o senhor é autoritário? O senhor é autoritário? E está com medo de quê? O senhor é autoritário? Eu estou pedindo uma parte. O senhor dá ou não dá? Agora o senhor não me pergunte para eu responder. Autoritário, Fiorillo. Eu respondo. Autoritário. Deu o nome do deputado Paulo Fiorillo. Respeitar o orador da tribuna, já que ele não lhe concedeu a parte. São os deputados. São os deputados. Que querem ser, que seguem a lei? Olha que a bancada dos trabalhadores não pode falar muito de seguir a lei não, hein? Acho que vocês não podem falar sobre respeito de lei não. Não, só responda. Eu respondo, se o senhor me dá uma parte que eu respondo. 30 segundos. 32 segundos. Pode marcar. Tomei as duas vacinas. Agora, deputado Gil, nos meus 32 segundos, o senhor devia responder. O senhor sabe que tem uma determinação legal para o uso da máscara aqui? Sei. Tem um ato de mesa. E vossa excelência sabe que quando o órgão especial do Tribunal de Justiça foi inquirido pela deputada Mônica Seixas, ele respondeu que os deputados utilizando aqui o seu tempo na tribuna não poderiam ser cerceados, que poderiam utilizá-lo? Vossa excelência leu essa parte da determinação do Tribunal de Justiça? Provavelmente não. Ainda sim. Eu li. Ainda sim, Paulo Fiorillo. E o senhor sabe que a deputada abriu mão. Eu não te dei outra parte. Vossa excelência tomou as duas vacinas. Olha só a farsa que é o Partido dos Trabalhadores. Ele tomou as duas vacinas. Ele está aqui com a máscara. E ainda assim, ele se sente inseguro por eu estar a dois, três, quatro metros dele. Mas é incrível a falta de coerência lógica dessas pessoas. É de um autoritarismo que não existe. Semana que vem, provavelmente, governador que acha que pode se meter aí com a ciência, faz o que quer, né? E lógico, esse bando de pelego aqui à esquerda, beija a mão dele. Olhem vocês, olhem vocês o que está acontecendo com a CPI. Agora da Prevent. O PT, sempre que falta votos aqui, para o PSDB, o PT está com o PSDB. Recebi, deputado Reni, ontem à noite, várias mensagens, você nem deve ter recebido também no seu WhatsApp, para votar favoravelmente, ou pelo menos, na verdade, favoravelmente aos trabalhadores, contrariamente ao PLC 26. Eu explicava, deputada Janaina Pascoal, que essa cobrança não deveria ter sido feita, ou estar sendo feita, a nós. E eu explico o porquê. E eu falo aqui para os trabalhadores, principalmente funcionários públicos, que nos assistem. Quem tem a prerrogativa de pautar um projeto na Assembleia Legislativa? É o presidente da Casa. Isso é regimental. O Partido dos Trabalhadores votou no Carlão Pignatari, líder do governo, líder do governo, após o Carlão articular a reforma da Previdência aqui na Casa, após o Carlão articular o precatório e todas as medidas que o funcionalismo público diz para finalizar, presidente, só uma breve comunicação, peço tolerância. Depois de todas essas maldades... Regimental, certinho em dois minutos. Obrigado, presidente. Após todas essas maldades que o líder do governo, maldades que os funcionários públicos dizem a nós, após o Carlão articular tudo isso contra o funcionalismo público, ainda assim, todos os deputados do Partido dos Trabalhadores elegeram o Carlão Pignatari, presidente dessa casa. Só que aí depois dessa bancada aqui, os fetichistas de máscara e de tudo mais, vão no carro de som, iludem os trabalhadores, dizendo que os defendem, sabendo que, deputada Genaína, que foram eles justamente que colocaram essa pessoa nesse cargo, que pauta esses projetos. O mundo ideal é diferente do mundo real. E a realidade aqui é justamente isso. É um embate político, é uma guerra de narrativa, mas na prática, ali no corredor, olha, vai ser complicado de parar aqui essa garra do PT em defender o PSDB. Mais uma vez, nessa questão da prevenção, a gente vai falar aqui na ordem do dia. Agora, essa questão da máscara, em nenhum momento, nenhum deputado que subiu aqui à tribuna antes de mim, foi questionado. Fica claro aqui para você que está em casa, é um embate político, não é por ciência coisa alguma. E se o deputado acredita que está imunizado, se ele tem distanciamento, se ele está usando máscara, está com medo de quê? Ou então, ele mesmo não acredita nesse pedaço de pano que ele leva à frente do seu nariz. Muito obrigado, senhor presidente.